O quadro DNA, hora da verdade de hoje, nós vamos conhecer a história da Jerusa. O pai dela morava em uma fazenda e teve um caso ali com relacionamento com a cozinheira. Desse envolvimento nasceu a Luzinete. Agora mais de 50 anos depois, alguns dos supostos irmãos têm dúvidas se a Luzinete é ou não filha do pai deles. E quem vai explicar mais dessa história é o Fred Silveira. Essa é uma história de um romance antigo que aconteceu há mais de 50 anos. Esse romance que inclusive deixou muitas dúvidas para algumas famílias. De uma mulher que apareceu agora com 54 anos, dizendo ser irmã da Jerusa. Que tinha um pai que morava em uma fazenda em Mozarlândia. Ele acabou se envolvendo com uma mulher que trabalhava na fazenda, ela foi para cozinhar na casa. Acabou engravidando do teu pai. Essa história a Jerusa conhece muito bem desde muito nova. Só que hoje, quando essa mulher aparece, depois de muito tempo, mesmo a Jerusa já tendo consciência de que essa mulher existia, só não sabia onde ela estava, agora surgiu essa dúvida. Na época meu pai levou ela para trabalhar lá na fazenda, né? Aí teve um caso com ela. Aí depois meu pai veio a falecer e ela sumiu. Sumiu, mas eu nunca tinha visto ela, nunca tinha conhecido ela. Conheci ela esse ano, em setembro, mais ou menos. Agora, ela que você fala, na verdade, é a filha, a suposta filha do teu pai. Esse caso ele teria tido com uma mulher que era cozinheira, que era mãe dessa mulher que já morreu. Sim, sim, ela já morreu, a mãe dela. Aí ela sempre contava para ela, que ela era filha do meu pai, né? Que eles tivessem esse caso e ela engravidou. E a mãe dela sempre falava para ela, que ela tinha uma irmã que chamava Jerusa e foi falar no nome dos outros irmãos. Quando é que você descobriu? Como é que ela conseguiu chegar até a família? Ela conseguiu lá em Mozarlândia, através de uma amiga nossa que trabalha no posto de saúde de Mozarlândia. Aí ela ligou para meu filho, pela internet, e essa moça falou, não, eu conheço o filho da Jerusa. E eu vou dar o telefone para você, você liga para ele e ele vai falar, né? Aonde que a mãe dele está, que sou eu, Jerusa. E ela te procurou? Aí ela, primeiro, ele falou assim, mãe, ligou a mulher para mim falando que é a irmã da senhora, mas eu não sei, aí eu dei o número do telefone da senhora para ela. Nessa hora você ficou assustada? Nossa, eu quase caí de costas, mas falei, não, deixa, eu já sabia mais ou menos da história, né? Aí passou um pouco de tempo, ela ligou para mim, falando, ela já ligou assim, eu sou a sua irmã, você não me conhece, mas eu conheço a história, você também conhece. Eu falei, então, tudo bem, vamos marcar um encontro aí, vamos ver se é mesmo. Eu vejo que você está torcendo muito, né? Para que, de fato, dê positivo. Mas você me disse agora há pouco também que, se der negativo, vai continuar amando, porque, assim, você viu que é uma pessoa que precisa de apoio, de carinho. Com certeza, com certeza, ela precisa. Ou ela seja minha irmã de sangue, ou não seja, mas ela vai continuar no meu coração. O material foi colhido da Jerusa e da irmã dela, e também da Luzinete. Esses materiais vão ser confrontados, e aí, a partir daí, a gente vai poder ter a certeza. Aí, no estúdio, se realmente a Luzinete é filha do Isael. Pode ser o pai da Luzinete e é o pai da Jerusa e da outra família. E agora é a expectativa para saber. Então, a gente vai saber agora como é que esse exame vai ser feito, e qual é o método que vai ser utilizado. Esse exame é uma reconstrução genética, onde vai estar participando duas filhas legítimas, que são filhas biológicas do falecido, e uma filha investigante. Então, nós vamos fazer a comparação dos alelos das filhas legítimas com a filha investigante. A Jerusa está aqui no estúdio comigo. Boa tarde, Jerusa. Tudo bem? Boa tarde. Já gostei da Jerusa. Ela já demonstrou que tem um coração aqui fora do comum, né? E também o Cairo Ceciliano, do Laboratório Biocroma. Cairo, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Bom, a Jerusa já falou na reportagem, já estava confirmando aqui, que independente do resultado, você vai abraçar essa família. Sim, com certeza. A história é o seguinte. O pai da Jerusa teve um relacionamento com a mãe da Luzinete. Só que você sempre soube dessa história. Sim. Sempre de que? A partir de que idade, Aline? Que ela... Que você sabe. Que eu sei? A partir de mais ou menos uns... Três anos de idade. Quando a Luzinete tinha uns três anos. É isso. Como que você soube? É porque meu pai ia lá e pegava a menina na mão da mãe dela, né? Da Luzinete. E levava pra minha mãe cuidar. Mas a sua mãe não sabia de nada? Sabia. Ah, sua mãe sabia? Todo mundo sabia. Os vizinhos, tudo. Lá em Mosa Irlandia, todo mundo sabia. Ah, então o seu pai era meio custosinho. E como? Então o seu pai, ele engravidou a mulher que trabalhava lá como cozinheira, que é mãe da Luzinete. Sim. Pegava a Luzinete e levava, inclusive, pra sua mãe olhar. Sim. Aí minha mãe olhava, quando der fé, a mãe da menina ia chorando lá e pegava a menina de volta. Mas todos os seus irmãos sabiam ou só você? Todos sabiam, mas ninguém aceita. Porque quando eles brigavam, a mãe dela ia pros botecos lá em Mosa Irlandia, naquela época. Então, assim, os seus irmãos acham que a Luzinete não é sua irmã? É. Eles acham que não é. E o seu pai falava o que disso? Ele falava que tinha um caso com ela lá e tudo ficava negando, como sempre, né? E todo marido nega mesmo as amantes, né? E a sua mãe, como é que lidou com isso? Ah, ela sempre foi muito triste com isso aí, mas ela nunca se maltratou a Luzinete e nem a mãe da Luzinete. Ela sempre tratou ela bem. Mas era uma mágoa que antigamente as pessoas não demonstravam muito esse tipo de mágoa, né? Não tinha coragem de falar às vezes para o companheiro, né? Sim, era o que aconteceu com a minha mãe. Então, sua mãe aguentou e chegou a cuidar da filha da amante. Sim. Aí ficava naquelas brigas, né? Ele brigava com a mãe da Luzinete e levava para a minha mãe. Aí, quando ele voltava às boas com a mãe da Luzinete, ele buscava a menina para trás. Então, por isso que eu quase não tenho dúvida que ela não é minha irmã. Agora, o Cairo, nesse caso aí, como o pai da Jerusa já é falecido, a investigação partiu do princípio o quê? Comparando o material genético da Luzinete com os demais supostos parentes? É, foi uma reconstrução genética, né? Assim como a Aline falou, a gente utilizou o material da Jerusa como uma filha legítima do suposto pai e uma irmã dela, que também é filha legítima do suposto pai. E comparamos com o perfil da Luzinete. Então, comparando-se essas duas filhas legítimas, no caso a Jerusa e a irmã dela, se são irmãs da Luzinete. Exatamente. E aqui está o resultado. Agora, se esse exame der positivo, vai resolver o problema lá com seus irmãos ou não? Ué, Oloares, eu acho que vai ficar assim meio balanceado, sabe? Vai. Eles vão ficar meio balanceados. Agora, tinha um detalhe lá, então, que o seu pai tinha uma dúvida também se era pai da Luzinete. Não, ele nunca teve dúvida. É tanto que ele até registrou ela quando ela nasceu, né? Ele registrou ela. Ah, o seu pai registrou a Luzinete? Ele registrou a Luzinete. Então, o seu pai não tinha dúvida? Não. Agora, os seus irmãos duvidam por quê? Duvido que o seu pai é pai da Luzinete por quê? Porque quando eles brigavam, né, ela largava ele sozinha lá na fazenda e vinha para a Mozarlândia, para os botecos da vida lá. Aí lá ela não morava, né? Vendo a Jerusa aqui no estúdio, a imagem da Luzinete, aí em cima, vamos aposta aí em cima, ô, Taironi. Vocês viram ali a imagem da Luzinete, essa aí, essa é a Luzinete. Não, essa é a Jerusa. Ah, não, essa é a Jerusa, né? A Luzinete é a outra que apareceu na gravação? Olha aí. Então, essa aí, a Jerusa, que apareceu na imagem. Tem uma imagem lá, essa é a Jerusa. Isso. Tem a outra mulher que deu entrevista, é a Luzinete, né? Não, tudo é eu. A Luzinete não quis aparecer. Ah, a Luzinete não quis aparecer? Ah, não, então dá explicado ali, né? A Luzinete foi fazer o exame disso aí. Mas não quis aparecer. Não. Não quis aparecer. Não. Você acha que vocês se parecem ou não? Eu acho, pelo menos no nariz e com a minha outra irmã ela parece muito. Agora, são quantos irmãos, na verdade, vocês? Nós somos cinco e um homem. Cinco, seis filhos, então. É. Seu pai teve seis filhos com a sua mãe. Então, se a Luzinete for filho, ela seria o sétimo filho. Sim. Você quer ser irmã da Luzinete? Quero e como quero. Mas os seus irmãos querem? Não, isso fica balanceado. Agora, por que você falou que independente do resultado você vai abraçar a Luzinete? Vou. Vou porque ela está no meu coração. Você não tem nenhuma mágoa, tipo assim, dela ser fruta de uma traição? Nunca, 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 nunca. De jeito nenhum. Bacana, né, cara, a gente ver isso, né? Que normalmente a gente vê uma revolta muito grande, né? Eu amo ela de paixão. E quanto tempo você convive com ela? Agora é de outubro. Ah, é recente. Você se encontra agora há pouco tempo? Sim, sim. O seu coração diz o quê? Que você é ou não é irmã biológica da Luzinete? O meu coração fala que sim. Mas o que vale é o laudo do laboratório. Cairo Ceciliano, do laboratório Biocroma, vai dizer se a Jerusa é ou não irmã da Luzinete. Cairo. De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre a fila investigante, a Luzinete, e os parentes do suposto pai, a Jerusa e a irmã dela, é existente. Corresponde a 99,99%. Vocês são irmãs. Vocês são irmãs. A Jerusa, irmã da Luzinete. Agora o Jerusa me conta o seguinte. Os irmãos, você acha que com esse resultado pode ajudar essa aproximação? Pode? Pode. Pode, eu vou correr atrás de todo mundo. Então como o seu pai já tinha registrado a Luzinete, não vai mudar nada, né, cara? Só vai confirmar que se trata da mesma família, né? O coração deles agora. Então, ó, pega o resultado, pra você vai conversar com seus irmãos. Agora, essa história tem uma outra história. Eita! Pera aí. O, a Jerusa, ela confirmou através do exame, ela confirmou através do exame que é irmã da Luzinete. Só que ela me deu um bilhetizinho aqui. Você tá procurando o seu irmão? É. Quem que é seu irmão? Iris Carlos. A mãe dele chama Noêmia. Iris Carlos é o seu irmão? É. Peraí, mas o seu pai teve relação com outra mulher? Com outra mulher. Ai, 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 meu Deus, peraí, peraí. Ela era uma guanozinha forte. Peraí. Peraí. O quê? Não acredito. Nós descobrimos agora, cara, nós comprovamos que a Luzinete, que é filha da cozinheira que trabalhou na casa da família da Jerusa, vocês são irmãs. Sim. Agora, o seu pai pode ter um outro filho também fora do casamento? Sim. É Iris Carlos, a mãe dele se chama Noêmia, era lá de Mozarlândia também? Daqui de Goiânia. Daqui de Goiânia. Mas ele tomava esse menino e levava lá para Mozarlândia. Iris Carlos. Isso. E o Iris hoje é até que idade? Ele deve ter uns 60 anos ou mais. Vocês nunca mais tiveram contato? Não, nunca, 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 nunca. Então, a mãe dele, você só sabe que se chama Noêmia. Noêmia. Agora, o sobrenome você não sabe? Não. Mas o rapaz se chama Iris Carlos. Isso. Seu pai reconheceu esse menino também? Não, que eu saiba, não. Então, atenção, Iris Carlos, você que tem uma mãe chamada Noêmia e que a sua mãe, ela então não tem nada que ver com Mozarlândia, né? Não. Ou ela viveu lá? Não. Seu pai vinha... Sou um menino que viveu lá um mês, mais ou menos. Mas a Noêmia é de Goiânia? É de Goiânia. Então, você, Iris Carlos, que tem uma mãe chamada Noêmia, entra em contato com a nossa produção aqui, ó, porque a gente vai investigar também, 3254-9287. Esse é o telefone para você falar com a nossa produção, caso você esteja vendo. Meu amor, quer mandar um abraço para alguém? Manda um abraço, fala alguma coisa para a Luzinete, vai lá. Luzinete, minha querida, está aqui, ó. E você está aqui, ó. Parabéns. Firme e forte. Amo demais. Porque quem aprontou foi o seu pai, não foi a Luzinete, né? Luzinete, se é que tem vítima nessa história, ela é vítima da história também, né? Com certeza, com certeza. Eu amo muito vocês. Então, leva um abraço para a Luzinete. Um beijo, feliz ano novo para você. Para você também. Obrigado, feliz ano novo para você. Um abraço para você. Muito obrigado, viu? E o pai do Iris, que é o meu pai, é Israel Genuíno. Israel Genuíno. Então, fica aí mais uma história para a gente procurar aqui, tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigado aí pela atenção. E atenção, você tem uma história também que depende de um exame de DNA, quer saber se é irmão, se é parente, se é pai, se é mãe, tem aquela dúvida. Não fique com dúvida, não. Vem procurar a gente. Liga na produção 3254-9287. Você vai falar com a nossa produção. Nós vamos fazer o exame de DNA no laboratório Biocroma. Se você mora no interior e tem condições de vir à Goiânia participar do programa, você também pode participar do nosso quadro DNA, Hora da Verdade. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.